Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, Irmã Benigna, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs da fé. Este é o oração final. Um convite à oração antes do nosso descanso. Quem, pois, poderá amar um outro objeto, além de Jesus, vendo-o morrer entre tantas dores e desprezos, a fim de conquistar o nosso amor? Um devoto solitário rogava ao Senhor que lhe ensinasse o que deveria fazer para amá-lo perfeitamente. O Senhor revelou-lhe que, para chegar a seu perfeito amor, não havia exercício mais próprio do que meditar frequentemente na sua paixão. Queixava-se Santa Teresa amargamente de alguns livros que lhe haviam ensinado a deixar de meditar na paixão de Jesus Cristo, porque isto poderia servir de impedimento à contemplação da divindade. Então a santa exclamava, Ó Senhor de minha alma, ó meu bem, Jesus crucificado, não posso recordar-me dessa opinião sem me julgar culpada de uma grande infidelidade, pois seria então possível que vós, Senhor, fosseis um impedimento para um bem maior? E donde me vieram todos os bens, senão de vós? E em seguida ajuntava, Eu vi que, para contentar a Deus e para que nos conceda grandes graças, Ele quer que tudo passe pelas mãos desta humanidade sacratíssima, na qual se compraz sua divina majestade. Por isso dizia o padre Baltasar Álvares que o desconhecimento dos tesouros que possuímos em Jesus é a ruína dos cristãos, sendo por essa razão a paixão de Jesus Cristo sua meditação preferida e mais usada, considerando em Jesus especialmente três de seus tormentos, a pobreza, o desprezo e as dores, e exortava os seus penitentes a meditar frequentemente na paixão do Redentor, afirmando que não julgassem ter feito progresso algum se não chegassem a ter sempre impresso no coração a Jesus Crucificado. Trecho do livro A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo de Santo Afonso de Ligório Meditemos e oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fijiai e orai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL